Olá, empreendedores do campo! Estamos aí para fazer mais um vídeo, hoje com um convite especial para vocês. Olha só, no dia 13 de setembro, vou estar no município de Iraí, aqui no Rio Grande do Sul, com a palestra Desafios da Sucessão Rural. Vai ter uma feira lá no município e eu fui convidado a levar esta palestra para os produtores, para os técnicos jovens e adultos lá no município de Iraí. Fica lá na fronteira com Santa Catarina. Então, se você é de Iraí ou de alguma cidade próxima, quiser assistir a essa palestra, participar dessa palestra, no dia 13 de setembro. O horário, eu ainda não sei, mas vou estar informando isso nos próximos dias, nas próximas semanas também, nas minhas redes sociais. E aproveitando que a gente vai estar lá na divisa com Santa Catarina, nós vamos antecipar a nossa viagem a Santa Catarina, que seria no mês de novembro. A gente vai aproveitar e fazer essa viagem agora já no mês de setembro. Dias 11 e 12, nós vamos estar em Santa Catarina para mostrar um pouco da agricultura naquele estado. A gente vai lá para a região de São Miguel do Oeste, Fora do Oeste, Pinhalzinho, Maravilha, Saudades. Enfim, aquela região a gente vai percorrer para mostrar um pouco da agricultura. Então, se você é de Santa Catarina, mora nessa região, se você gostaria de receber a minha visita na sua propriedade, para a gente conversar, para a gente gravar um vídeo, mostrar o seu trabalho, para você que tem propriedade, para você que... pessoal das cooperativas, quem tem agroindústria, enfim. Vou estar em busca dos empreendedores do campo em Santa Catarina. A gente quer mostrar um pouco do empreendedorismo no meio rural, lá no estado de Santa Catarina, dia 11 e 12 de setembro. E também estamos buscando parcerias para realizar palestras também, aproveitando esta viagem. Então, se você está assistindo o vídeo, é de uma cooperativa, é de uma secretaria do município, de alguma entidade, enfim, quiser que a gente leve essa palestra também aí para os produtores, estamos deixando o convite. E o convite também para você que é empresário, você que tem uma empresa voltada ao meio rural, a gente está em busca também de apoiadores desta viagem. No mesmo modelo que a gente fez a viagem em Missiones, na Argentina, agora vamos estar fazendo em Santa Catarina. Então, para qualquer tipo de contato, para visita a sua propriedade, para palestras, ou para apoiar esta viagem, para mostrar um pouco da agricultura, do empreendedorismo, no campo, lá em Santa Catarina, você pode entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. 11 e 12 de setembro, Santa Catarina, e dia 13 de setembro, Iraí. Vamos estar por lá, falando sobre sucessão rural, desenvolvimento no campo, e mostrando o empreendedorismo no meio rural. Convido você para participar das palestras e também convido você a deixar aí o seu contato para a gente visitar a sua propriedade e mostrar também o seu trabalho lá na propriedade, na agroindústria ou na cooperativa no estado de Santa Catarina. Valeu? Espera aí o seu contato. Obrigado.